Eduardo Tomás faz a sua parte, Atlético Goianiense cava um pênalti nos minutos finais e o Goiás acaba perdendo o jogo de ida da final do Campeonato Goiano. No vídeo de hoje eu irei trazer aqui uma análise também um pouco mais fria em relação ao desempenho que também foi fraco nesse jogo de ida da final do seu estadual. Além disso, o que disse aí o Paulo Rogério Pinheiro a respeito da Federação Goiana, enfim, colocou ali algumas verdades no seu Instagram. Falar tanto a respeito do juiz, né, que obviamente foi mal demais nesse duelo, mas também não focar o vídeo 100% só nisso, que o Globo Ramos também pode buscar de alternativa para a segunda partida, que não tem nada decidido, um a zero ali fora de casa. É sim um resultado totalmente reversível para o time Esmeraldino jogando dentro de casa. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e também assistir os nossos outros vídeos que eu já gravei ontem, a saída do Paulo Autuor e também outros jogadores que foram barrados pelo ex-diretor Esmeraldino. Vou deixar aqui no final para vocês acompanharem. Irei iniciar o vídeo de hoje, não tem como, né, de falar de outra coisa, a não ser essa arbitragem horrorosa novamente da Federação Goiana. Acho que a Federação Goiana é uma das únicas do Brasil que prejudica sempre o seu time maior, o time que dá mais visibilidade para o Estado, mais dinheiro, tem mais torcida. Não que o Goiás precise ser favorecido, mas que sempre é contra o time Esmeraldino. Na primeira fase, os acertos eram todos a favor do Vila Nova. Agora o Atlético, ele que entrava ali, veio como azarão. Agora realmente quem pagou o preço foi o time Esmeraldino, com o Eduardo Tomás, que sempre falha nos jogos. É um cara assim que não tem nem condição nenhuma de apitar o Campeonato Brasileiro, até mesmo no Goianão. O cara erra em jogos que não é fáceis. Enfim, Goiás e Grêmio Anápolis na primeira fase, final de Goianão, então, nem se fala. Então acabou sendo prejudicado demais em três lances que eu vejo assim, né. Inicialmente, naquele primeiro pênalti, que o Tadeu saiu totalmente na bola, primeiramente o cara estava impedido, né. Você pode ver que naquela linha ali que colocaram, estava assim um pouco avançado o Wellington Rato do Atlético Goianiense. O juizão foi lá, ainda tentou olhar no VAR para ver se procurava alguma coisa. Outro VAR também, que não sei por qual motivo, não estavam presentes lá no estádio Antônio Estioli, que eu acho que nem faz tanta diferença assim, mas eu acho que pode ter interferido em alguma comunicação. Foi muito mal ali o VAR nas três chamadas, né. A primeira ainda conseguiu acertar. Na minha opinião, o Tadeu saiu totalmente na bola. Conseguiu acertar ela 100% primeiramente e depois acabou esbarrando ali com o jogador. Então, nesse lance, eu não achei que foi nada não. No segundo, aí sim, o juizão já começou a tendenciar para o time mandante. Primeiramente com aquela entrada, que obviamente foi muito dura do Reinaldo. Ele visou a bola, até chegou a encostar na bola, mas ali o Wellington Rato novamente dando muito trabalho. Acabou avançando e o Reinaldo derrubando o jogador. O juiz entendeu que ele seria o último jogador na linha defensiva do Goiás, ou seja, que o atacante do Atlético iria sair na cara do gol, o que é bem contestável. O Caetano estava chegando logo de trás e o Wellington Rato não estava frente a frente com o goleiro. Ele ia sair mais pela lateral do campo. Enfim, novamente, vai olhar ali no VAR, o Goiás fica com a menos desde os 15 minutos do jogo e que já não vinha jogando bem. Não vou passar a pano aqui para o jogador também, não. Queria fazer aqui uma análise também depois, né, de falar sobre esses erros horrorosos do Eduardo Tomás. Queria falar também sobre essa atuação muito fraca do Goiás, sem os três titulares também, né, que afetaram bastante. Então, nessa expulsão ali do Reinaldo, sem cabimento nenhum, que para mim era o único jogador do Goiás que estava realmente bem na partida. Não perdeu nenhum lance. Enfim, é um cara ali de muita confiança para a sequência da temporada. Então, acho que nessa questão do Eduardo Tomás, falhou muito naquele lance ali do Reinaldo. Não tinha nem história para o cara dar vermelho naquele lance. E logo ali depois do pênalti, né, três minutinhos depois, o cara tenta arrumar uma outra expulsão. Acaba conseguindo. E no pênalti também do Jorginho, que, convenhamos, a gente não tem cabimento nenhum. O juiz também nem sequer consultar o VAR. Não ir lá no hábito de vídeo, analisar o lance. O Ian Souto, obviamente, caiu ali no drible do Jorginho, mas na hora que ele deixou o pé, o Jorginho tentou cavar novamente o pênalti. Assim, lance ridículo, cara. Na hora que eu vi, eu já até edi gargalhado. Eu falei, não, o juiz vai olhar ali, né, não vai dar nada, não. Vai até consultar o hábito de vídeo, enfim, rever o lance. O cara foi lá, teve a coragem ainda de confirmar o pênalti, né, e o Tadeu, que não é muito bom nas cobranças de pênalti, acabou ali levando o primeiro gol. Que, assim, se a gente olhar na teoria, não é um resultado ruim, desastroso, né. Ruim, obviamente, qualquer derrota é, mas desastroso não porque são duas partidas a volta lá no estádio da Serrinha, casa cheia, enfim, apenas com os torcedores esmeralginos, o Goiás tem total sem condição de reverter esse resultado. Em relação também ao juiz, né, ele já vinha ali fazendo algumas lances tendenciosos para o Atlético Goianiense, e é que eu nem culpo a equipe do Atlético, tá bom? Eu acho que se fosse, no caso do Goiás, jogar em casa também, ele poderia estar meio perdido no jogo e tentando favorecer ali o time mandante, mas o Eduardo Tomás já tem esse histórico de muito tempo prejudicar o Goiás, mas a Federação Goiana também, que o Paulo Rogério Pinheiro colocou, né, lá no seu Instagram, ele falou ali, né, lixo, enfim, prefiro jogar a Copa Flávio, os que é muito mais organizada e séria, né, até quando a Federação Goiana vai continuar a desrespeitar o Goiás Sport Club, porque nunca prestou conta a sociedade. Quem eu vou chamar o presidente da Federação Goiana, enfim, Goiás que já vem sofrendo desde a última Série B, já tinha feito diversas queixas para a Federação, que sequer abriu os ouvidos para escutar o Goiás. Volto a dizer novamente, o Goiás não precisa ser favorecido, mas o time que tem mais receita no Estado, o maior time disparado da região centro-oeste do país, tem mais torcedores, por que a Federação não dá uma moral para o Goiás, não atende nenhum pedido de solicitação de uma abritagem um pouco mais profissional nesses jogos. Enfim, então, isso é uma vergonha, eu acho que tudo que é governamental no Brasil, essas coisas relacionadas ao futebol, tinha que ser privatizado, enfim, tentar ali alguma formação, inclusive, melhor para os juízes, né, que não tenham a condição, enfim, principalmente no começo da carreira, quando estão se aprimorando, para dedicar 100% ao futebol, eu acho que isso faz muita diferença. Outra coisa também importante que falou aí o presidente do Goiás em uma publicação do seu Instagram, é que sábado que vem nenhum de vocês, no caso da Federação Goiana, serão bem-vindos na Serrinha. Vamos ser campeões sábado, vamos ser campeões sábado que vem, e vou jogar esse troféu no lixo e descartar na porta da Federação, no local é de direito a ele. Ou seja, o presidente aí totalmente revoltado, e para mim não faz diferença nenhuma se o Goiás for campeão ou não do campeonato goiano, isso daí não vai fazer o Goiás melhor ou pior. Acho que o alerta, sim, tem que ficar ligado para a disputa da Série A. Obviamente tem que tentar ali conquistar os títulos possíveis, fazer uma boa pré-preparação, se assim podemos dizer, antes do início da Série A, mas agora, uau, foi o campeão goiano, está pronto o time, vai jogar ali contra o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, e está ótimo o time para ficar, pelo menos, entre os 15 primeiros colocados, eu acho que não é bem assim que o Goiás deve pensar, deve analisar também a montagem do seu elenco. Hoje, o Goiás estava sem o Nicolas, que sentiu ali algum desconforto, chegou a falar, inclusive, que estava 100% disponível para o compromisso, acabou sendo vetado de última hora, a tendência é que ele volte 100% fisicamente no duelo da Serrinha. Outra coisa também que acabou acontecendo com o time Smeraldino, foi o falecimento da mãe do Elvis, que infelizmente ele teve que viajar lá para o Paraná, não ficou disponível para esse jogo, o Luan acabou fazendo aquela função de camisa 10, e logo com 2 minutos de jogo, o Goiás perde o seu único jogador razoavelmente criativo, nos últimos anos, e foi um dos melhores acertos de contratações do Goiás, o Vinícius sai com apenas 2 minutos de jogo, coloca ali o Apodi, que não consegue criar mais as jogadas, o Apodi até cabeceou uma outra vez, mas enfim, não tem o mesmo perigo da finalização, enfim, dos contra-ataques do Vinícius. Então o Goiás ficou muito refém a isso, saindo um pouco dessa arbitragem, enfim, acho que a gente não pode falar só disso, tem que falar dos pontos negativos dessa escalação e do Globo e Ramos, eu diria até mesmo pela falta de jogadores dentro do banco de reservas, o Goiás olhando para o banco não tinha um cara de velocidade, não tinha nenhum armador, enfim, para o início da Série A, obviamente a direção já está corrigindo isso, já tem um acerto com o Andias e o Dada Belmonte, que irão retornar até o início do Campeonato Brasileiro, além do Sidney, um zagueirão ali para dar um pouco mais de experiência, o próprio Ian Souto, que é um cara jovem, cometeu o pênalti, que não foi porcaria nenhuma, mas enfim, se fosse o Sidney, um cara mais experiente naquela situação, conseguiria controlar o jogo bem melhor, enfim, o Goiás acaba penando também, pecando, melhor dizendo, e sendo penalizado pela sua falta de ambição também dentro da partida, tem a dificuldade, obviamente o Atlético é um time da Série A também, até a obrigação de ser campeão goiano é do Atlético Goianiense, que está aí pelo terceiro ano consecutivo na Série A, então a receita é muito maior, apesar de dentro de campo a gente ver duas equipes bem parecidas, o Atlético hoje está sim numa situação bem mais favorável do que o Verdão, que obviamente é maior, mas com o momento do Atlético é sim mais favorável, até acabou contando com essa ajuda do Eduardo Tomaz também para vencer essa partida. Em relação também aos outros pontos positivos, acho que os dois zagueiros foram bem, tanto o Caetano quanto o Reinaldo fazendo ali atuações firmes, nas laterais nenhum conseguiu suprir muito bem o setor ofensivo, mas defensivamente estava até que aguentando bem as descidas do Atlético Goianiense, foi um jogo bem morno mesmo, eu até fiquei na dúvida aqui de gravar para vocês, porque eu falei, gente, o que eu vou falar nesse vídeo, porque praticamente não teve quase que lance de perigo nenhum, Goiás nas únicas chances que levou o perigo mesmo foi na cabeçada do Auremir, ainda lá no finalzinho do primeiro tempo, teve aquele lance podêmico também de pênalti na primeira etapa, mas enfim, não foi um jogo de muita criação por parte do Goiás, o Atlético também chegou a levar perigo ali com a cabeçada do Anderson em um escanteio, mas nada que fosse cara a cara, enfim, chegar a pressionar muito tempo a equipe do Goiás, até que comportou bem o time esmeraldino depois que teve o Reinaldo expulso, conseguiu segurar ali uns 5 escanteios consecutivos, o Apodi perder naquele gol debaixo da trave, ali poderia fazer uma diferença, acabou que o juizão que quis interferir nesse belo compromisso, enfim, essa bela disputa tanto dos dois times, duas equipes organizadas, o Atlético sabemos que tem a figura também do Ayrton Batista, apesar das polêmicas, dos antigos presidentes, enfim, que fazem umas besteiras enormes, pelo menos o Ayrton Batista é um cara sim que todo mundo deve se respeitar, o Atlético não chegou nessa condição à toa, esse é um adversário muito difícil, o Goiás voltando a arrumar a sua casa a longo prazo agora também com o Paulo Rogério Pinheiro, eu acho que pode sim ter mais condições nas próximas temporadas, mas falando especificamente sobre esse jogo, essa declaração convenhamos forte também do Paulo Rogério Pinheiro lá no seu Instagram, eu acho que medidas sim devem ser tomadas nessa arbitragem horrorosa, a Federação Goiana que está de parabéns por sempre selecionar os piores hábitos tanto para o Campeonato Brasileiro, tanto também tirando ali o Wilton Pereira Sampaio que no Brasileirão ele é bem, mas para apitar o jogo de Goiânia também o cara consegue errar umas coisas assim que não tem lógica e até mesmo da aprimoração do VAR, que aqui no Brasil infelizmente não tem funcionado, eu acho que é uma coisa que está mais atrapalhando os jogos do que beneficiando, uma tecnologia tão boa dessa que era para ser utilizada enfim da forma mais inteligente possível. Quero saber sua opinião aqui também a respeito desses lances polêmicos, tanto ali do primeiro pênalti que o juiz acabou tentando procurar alguma coisinha para marcar, estava impedido ainda, ninguém comenta esse assunto, depois aquela expulsão duvidosa também do Reinaldo que deu um carrinho forte, mas convenhamos também o cara não ia sair na cara do gol, tinha um Caetano ali logo pertinho, acabou destabilizando completamente a equipe do Goiás, mas sem considerar o pênalti também do convertido ali pelo Marlon Freitas, mas agora tem um jogo de volta, acho que o Goiás não pode ficar se lamentando assim dentro de campo, os jogadores precisam focar nessa concentração, próximo sábado também já tem um jogo de volta e aí sim, jogo na Serrinha, o Goiás tem sim condição de fazer um bom duelo, tentar ali vencer a partida, levar para uma disputa de pênaltis, ou até mesmo se sagrar campeão nos 90 minutos iniciais. Eu quero saber sua opinião a respeito desses lances, enfim, essa escalação também do Globo Ramos que ficou sem alternativa perdendo 3 desses jogadores fundamentais na temporada até aqui, o que precisa ser mudado, enfim, os reparos principalmente para a Série A, que é a única coisa que vale para o Goiás no ano, a Série A e a Copa do Brasil que já vai ter seu sorteio na próxima segunda-feira, Goiânia não é uma coisa assim que, convenhamos, não vale nada, mas que pelo menos serve de parâmetro, o Goiás não vem atuando bem quando foi exigido até aqui na temporada, acho que o Goiás deve concentrar também principalmente na sua atenção no Campeonato Brasileiro, esquecer essa coisa de arbitragem, enfim, colocar isso dentro de campo, fazer um bom treinamento para tentar converter, reverter, melhor dizendo, esse resultado no próximo sábado. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, até desculpa aí pelo vídeo um pouco mais baixo, enfim, de alegria, enfim, não tem como comentar coisas positivas após essa derrota, mas pelo menos aí fica essa análise, eu gosto sempre de ver essa visão mais de longo prazo, não só agora, não só pessimista, ou culpar aí o juiz, enfim, dirigir palavras aqui também feias para a direção dele, acho que o cara ali também estava numa situação complicada, a federação tem que rever melhor essas suas preparações para os seus árbitros. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui novamente e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeralginos, valeu galera!